Ao contrário, não pelo trabalho da comissão do orçamento dessa casa, que foi um trabalho, eu faço questão de ser justo, democrático, ouviu a todos os deputados, independente de serem deputados de oposição, de situação, as emendas foram apresentadas, foram apreciadas, foi um trabalho correto como em todos os anos. Mas o que se vota aqui não é o trabalho feito pela comissão, mas é uma política orçamentária de um governo. É isso que a gente está votando aqui, a gente está votando uma ação de um governo e não o trabalho feito no parlamento, que eu quero diferenciar nesse momento. As emendas foram apresentadas, diversas aprovadas, como não é, deputado Mink, um orçamento impositivo, o governo cumpre se quiser, e a gente, na verdade, brinca com essa peça de ficção que chamamos de orçamento. É bom dizer que o governo faz o que quer em relação ao orçamento e não o que o parlamento determina. Agora, se comemora muito aqui antes do tempo. Agora, é importante dizer, e aí eu quero destacar a participação dos representantes de classe aqui, porque as conquistas feitas têm a ver também com a pressão que a casa recebe, o que é democrático, o que é importante. E aí eu destaco, que eu acompanho muito de perto, que são os defensores públicos, através da DPERD e através, agora que eu vi, dos estagiários que também estão presentes na casa. Dizer, presidente, que aliás, ao contrário da postura do defensor público-geral esse ano, foram muito presentes nessa casa, não foram submissos, e por isso hoje tenho que comemorar, estão aqui garantindo uma vitória feita por uma mobilização democrática, como sempre. E isso, e essa diferenciação entre a política e a defensoria, e os defensores, eu fiz o ano inteiro, então termino o ano de forma coerente. Agora, presidente, votamos contrário, votei contrário, porque o orçamento, apesar de ter aumentado 6%, nós vimos aqui diversas secretarias importantes terem cortes graves, e não quero deixar de falar para justificar o meu voto contrário, que não é um voto por oposição, apenas, nunca tive essa postura. Mas, por exemplo, a Secretaria de Cultura teve um corte de 31%, a Secretaria de Esporte, pasmem, a Secretaria de Esporte, nesse contexto, nessa conjuntura, um corte de 49%. A Direitos Humanos, 19%. A de Habitação, 11%. E até a de Educação, deputado Contes, de 1%. O que se gasta em saúde e educação é o mínimo tratado sempre como máximo. 12% da saúde é o mínimo, se esforça para chegar a 12%. E da Educação, 25%. Então, o mínimo, em áreas essenciais, é tratado como máximo. É bom dizer a todos que o Tribunal de Contas, deputado Luiz Paulo, que conhece bem, fez uma ressalva, número 14 do documento do Tribunal de Contas, dizendo A existência de despesas com saúde não compatíveis com o conceito de ações na saúde. Para chegar a 12% na saúde, na verdade, se engana. Há algum tempo que se utiliza, por exemplo, despesa no projeto de despoluição da Baía de Guanabara como investimento em saúde, para chegar aos 12%. Então, não tem condições de votar favorável a um orçamento que não é impositivo, que é uma peça de ficção, e que tem claramente forma de se enganar a população. Por isso, o voto foi contrário.